A Leona Local 183 vai voltar a organizar o piquenique anual do Family Day no Downsview Park, a 8 e 9 de junho. Voltamos maiores do que nunca, com jogos, passeios, comida e muito entretenimento para si e para a sua família. Além disso, vamos oferecer 8 carros novos e outros prémios incríveis durante o fim de semana, refere a Leona. As pulseiras e os bilhetes podem ser já levantados em todos os escritórios durante as horas normais de expediente e estão disponíveis para os membros do sindicato, que para além da sede em Vaughan, continua a crescer na área de Kingston. O nosso edifício inexistente está a receber uma extensão que incluirá um novo salão para os membros, bem como uma instalação de formação de última geração, revela o sindicato nas redes sociais. A semana começa com mais uma apresentação de um membro da Leona Local 183. Chama-se Matthew e já anda na Leona desde 2014. Há cerca de um ano que Matthew trabalha na extensão do Metro de Scarborough e, apesar de ainda não ter começado a escavar, o membro destaca a enorme preparação para um projeto desta envergadura. Neste momento, grande parte do trabalho que faço é com cofragem e betão, mas mais recentemente temos estado a terminar a montagem do sistema de tubagem para o tratamento do sistema de água. Ao fim de nove anos na Leona, Matthew diz que os representantes comerciais estão sempre disponíveis para nós e ajudam-me a mim e a outros membros das equipas com quem trabalhei a entrar num outro projeto quando o anterior tinha terminado.